Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Tibúrfio, seu amigo desenhista, tá tudo bem aí? Olha só, nosso pedido de hoje é um pedido engraçado, o nosso solicitante pediu para desenhar um carrinho bem simples, então para não desenhar qualquer coisa, muito simples, muito primária, eu peguei esse daqui ó, é um Fiat 500, que eu considero bem simples, e eu vou desenhar ele de um jeito bem simples também, para ficar fácil de desenhar, aí vamos ver como é que fica, vamos ver, aí você tenta copiar em casa, se você achar que ficou legal, manda para a gente, na nossa caixa postal, a gente vai postar aqui o seu desenho, a gente vai mostrar o desenho do Zequinha, a ideia é essa, a ideia é na introdução dos nossos vídeos, mostrar os desenhos que chegaram, tá bom, ó, vamos lá, carrinho simples, é um Fiat, vamos lá, vamos lá, e aí pessoal, vamos lá fazer o desenho? vamos lá, ó, ó, esse aqui é o carro fácil, o menino me pediu para desenhar um carro fácil, o apelido dele é Paraibinha, bom, então nós vamos tentar desenhar esse carro de um jeito fácil, tá, isso aqui é um Fiat 500, tá, e ele pode ser simplificado, de uma forma que ele fica fácil, entendeu? Por isso que eu peguei esse carrinho aqui, tá, por quê? Porque ele é assim, ele tem uma, uma parte de cima, simplificando, tá, se você olhar aqui, você vai reparar que essa parte de cima aqui, ela parece uma, se você simplificar ela bem na tua cabeça, você vai ver isso daqui, como se fosse uma barraca de campo, né, e a parte de baixo, que é arredondadinha, só que tem só um detalhezinho aqui, esse carrinho, ele tem uma traseirinha, ele dá uma, ele dá uma, ele dá uma, ele dá uma, ele tem uma traseirinha, né, né, vocês veem que é bem fácil, aí você faz a rodinha dele, a rodinha dele é pequena, né, então eu tô fazendo, mas eu tô fazendo ela um pouquinho mais pequena do que seria o normal, porque aqui já vai ser uma, uma adaptação, tá, o farol, ó, vou chamar a atenção pra esse farol, reparem, o farol é uma elipse, só que ele é uma elipse curva, tá, ele tem um angulozinho, tá, tão vendo, é uma elipse curva, então a gente vai fazer uma elipse curva aqui, viu, aí fica igual, e aqui também é uma outra elipse, só que ela é mais estreitinha, como se fossem olhos de gato, né, você tá desenhando um olhinho de gato, aqui vem o, o escudo, da Fiat, e os dois cromadinhos, né, aqui vem a bolinha do, você notem que essa daqui já não é tão curva, essa elipse, dá pra notar? Ela não é tão curva, ela já é mais assim, ela não tá tão, tão virada, tão em ângulo, como essa daqui, aí tem esse daqui, e aqui tem a, a boquinha do carro, né, é que eu tô só acertando aqui, pra ficar melhorzinho, é quase que uma boquinha mesmo, né, se a gente deixar branquinho, dá pra fazer o, como ele é um carro simples, eu não vou fazer esse, esse tampo, tá, ele já vira, mas eu posso fazer uma elipse aqui, pra botar o espelhinho, tá, tem uma linha aqui, que é a linha do, e, até o Nicolinha aqui, tá gostando, e, 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 tá bonitinho, né, é um negócio bem simples, vocês estão notando que ele tá indo rápido também, né, é simples e rápido, e, 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 o detalhe desse carrinho, é que ele pode ainda ficar mais simples, Ele é simplificável Ele é mais simplificável do que esse daqui É Fala de certo Estou fazendo aquelas rodinhas Rodinhas maneiras De borrachinha Bom, como eu tenho explicado Eu estou tentando Põe em dia os pedidos Não sei quanto tempo eu vou levar nisso Mas isso quer dizer Que eu vou terminar colocando Quer dizer Não é uma promessa Entendeu Mas pode acontecer de eu colocar Mais de uma atualização por semana Entendeu Então vocês fiquem atentos Ou eu posso botar duas atualizações No mesmo dia Sei lá Nessa hora Pera aí A gente pega uma borracha mais limpinha Pronto Tenha sempre uma borracha mais limpinha por perto Que você pode precisar Esse Fiat 500 parece um carrinho de brinquedo Engraçado Engraçado Quando você olha ali por dentro Então Estofamento branquinho Está bonito, não está? Eu realmente Eu desenho melhor carro que avião Apesar de que o avião não ficou tão feio assim Depois eu fiquei olhando Aquele colorido Você não viu o avião? Não? Vai lá ver o avião É fácil Você faz assim Você Clica ali na No meu avatar Aquele que tem a minha cara fazendo careta Hoje, né? Porque Amanhã já não sei o que vai ser E aí você vai parar Na nossa página inicial Aí você vê as outras coisas que tem lá Tem coisa para a família toda, tá? Eu estou dando a maior variada aqui No No conteúdo do site Dentro disso que eu faço Eu quero ver o que o pessoal gosta mais Como eu tenho doces lembranças Do tempo que eu só desenhava carros Mas é que esses desenhos eles tomam Não é nem o tempo que eles tomam aqui agora Que eu estou desenhando Esse tempo eu levo o mesmo tempo Para fazer, por exemplo, o steampunk robots O problema é na hora de editar Porque o Demora Demora para editar E demora para colocar online Eu vou inventar o painel Porque eu não estou enxergando Tá bom? Se não for isso Vocês sabem quem é esse daqui? É o último desenho convidado Que nós colocamos aqui Eu estou enfiando ele aqui no carro É o Gabriel Mota Gabriel Mota Gabriel Moura Gabriel Moura Ele escreve Uma tirinha muito legal chamada O Pato Na verdade a tirinha chama Vendida Cartoon Mas lá tem o Não é nem pato também É frango O tio está velho É o frango de dentadura Eu estou desenhando ele de cabeça Não sei se ele é igualzinho Eu vou botar ele falando a frase dele Que é E aí vizinhança É um negócio assim Vou botar aqui Esse é o bordão dele É o bordão é aquela frase Que a gente fala Tipo o meu bordão é Bom dia, boa tarde, boa noite O bordão dele é E aí vizinhança Ele escreve o frango de dentadura E É muito engraçado Procurem o frango de dentadura por aí É muito engraçado É tipo assim Você não dá nada pelo frango de dentadura Quando você vê Mas quando você assiste Quando você lê Você entende Você vai entender o que eu estou falando Eu vou assinar aqui E aí eu vou fazer um bônus aqui Que é o carro mais simples Mais simples do que isso Tá Como ele fica Ele fica assim Estão vendo É o mesmo carro Só que ele está mais simples Tô fazendo até com Medrográfica grossa Pra vocês verem Não é Ele é mais simples ainda Tá É o famoso carrinho fácil Você pode tentar fazer isso Com outros carrinhos Carrinhos sem marca E aí você resolve Isso é bom Quando você tem Por exemplo Que desenhar muitos carrinhos Entendeu Aí você vai E pode botar aqui atrás Outro carrinho simples Dá pra fazer uma combi Dá pra fazer uma combi Uma combi simples Dá pra fazer um ônibus Bem simples E aqui temos um engarrafamento simples Tá legal Ó Eu espero que vocês tenham gostado Hoje foi rapidinho Tá aqui nosso amigo Carrinho simples É o desenho de hoje Atendendo A um pedido E Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom Um grande abraço Bons desenhos E fiquem com Deus E daqui a pouco eu entro ali Pra falar Eu sei que eu não estou olhando no olho É porque eu ainda não descobri Onde é que fica a câmera Do celular Quando eu descobri Eu passo a olhar pra ela Vocês vão me ver Hoje no olho Grande abraço Tchau E aí Gostou do carrinho que eu fiz? Ficou muito simples? Ficou simples demais? Você acha que eu podia ter elaborado mais? Você acha que eu devia ter elaborado menos? Deixa seu comentário Depois me conta se foi fácil desenhar ou não Tá bom? Quero saber Falou Um grande abraço Bom dia Boa tarde Boa noite Aqui é Tibúrcio Seu amigo desenhista Tchau Boa noite Boa noite Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri